Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Um choro dura uma noite Mas como o dia vem Mas como o dia vem Ele, Ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Sim, Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem E me segura Ele vem Ele vem Ele vem E me segura Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim, pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo Abrigo só em ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos Segura-me as mãos